Música Na sessão desta quarta-feira, os deputados aprovaram o projeto que cria no Estado o programa de acolhimento e atendimento a pessoas em vulnerabilidade social com elevado risco de saúde. Entre os objetivos do programa está o tratamento de dependentes químicos, disponibilizando centros de acolhimento, equipes de rua e espaços para prevenção de doenças infecciosas. A proposta do deputado Carlos Mink segue para a análise do governador. Analisada a proposta do deputado Samuel Malafaia, que cria mecanismos de prevenção e combate à pedofilia no Estado. O material contendo informações sobre o crime deverá ser entregue em escolas públicas e privadas, maternidades, clínicas, consultórios pediátricos e emergências que atendam crianças e adolescentes. A cartilha e o panfleto com essas informações poderão ser solicitadas à comissão da LERJ, que trata de assuntos relacionados à criança, adolescente e ao idoso, ou produzido pelas próprias instituições, desde que contenham as informações previstas na lei. O projeto foi aprovado. Informações sobre a arrecadação do ICMS no Estado deverão ser publicadas no site da Secretaria da Fazenda. De acordo com o projeto do deputado Wagner Montes, o governo do Estado deverá publicar até o décimo dia, após o término de cada bimestre do ano corrente, um relatório com a arrecadação do ICMS do bimestre anterior, contendo, além do valor arrecadado, a quantidade de mercadorias comercializadas. Informações de setores e atividades econômicas protegidas por normas de sigilo fiscal não deverão ser publicadas. O projeto vai para a solução ao veto do governador. Profissionais de assistência social, saúde, segurança e educação poderão passar por um processo de capacitação anual para ajudarem na recuperação, desintoxicação e ressocialização de pessoas que fazem uso prejudicial de álcool e outras drogas, como o crack. O projeto dos deputados Felipe Soares e Gil Carlos recebeu cinco emendas. Exames de troponina cardíaca podem passar a fazer parte do rol de marcadores cardíacos obrigatórios para avaliação dos riscos e prognósticos de pacientes que apresentam sintomas de infarto agudo do miocárdio. A medição dos níveis da enzima serve para diagnosticar o ataque cardíaco. O projeto do deputado doutor Deodalto, destinado a pacientes da Rede Pública de Saúde do Estado, foi aprovado e vai para análise do governador. A lei que garante a distribuição gratuita de medicamentos e materiais necessários para aplicação e monitoramento da glicemia capilar aos diabéticos pode ser alterada. Os deputados doutor Juliana Nellis e Gilberto Palmares querem que a Secretaria de Saúde do Estado também forneça insulinas análogas para tratamento do diabetes tipo 1. O projeto foi aprovado. A lei que estabelece a reserva de assentos para acompanhantes de pessoas com deficiência pode ser alterada. A lei atual garante a reserva em teatros, cinemas e casas de show. O projeto analisado hoje aqui na LERJ estende essa garantia para estádios, ginásios e locais onde aconteçam eventos esportivos. O projeto foi aprovado em segunda discussão. Órgãos da administração pública direta e indireta deverão criar unidades ou núcleos socioambientais e implantar o plano de gestão de logística sustentável. Entre as ações que deverão ser estimuladas está o aperfeiçoamento da qualidade do gasto público, o uso sustentável de recursos naturais e bens públicos, a sensibilização e capacitação dos funcionários e dos prestadores de serviço e a qualidade de vida no ambiente de trabalho. O projeto dos deputados Nivaldo Moulin e Wagner Montes foi aprovado em primeira discussão e retorna para outra votação. Poderá ser criado na LERJ o prêmio Cidadania, Direito e Respeito à Diversidade. O diploma será uma homenagem a pessoas físicas ou jurídicas que tenham prestado relevante contribuição para avanço e garantia dos direitos humanos e dos programas de inclusão social em combate à LGBTfobia. O projeto da deputada enfermeira Regiane recebeu cinco emendas e retorna às comissões técnicas. Legenda Adriana Zanotto